E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tudo certo? Bom, meus amigos, como vocês podem ver, estamos aqui em um local de veras diferente, né, cara? Sim, eu tô na neve aqui e, bom, tem um monte de ninja aqui ao meu redor, tá? Eu não sei se eles são hostis, então, mano, eu não tô nem me aproximando, inclusive eu tô até em cima de uma árvore aqui pra não acabar morrendo, tá, mano? Mas, enfim, estamos aqui, meus amigos, pra iniciarmos uma nova aventura aqui no Minecraft, tá ligado, cara? Pra ser mais exato, meus amigos, acho que vocês já se ligaram, tá? Estamos aqui pra iniciarmos uma série de Naruto aqui no Minecraft, tá ligado, cara? Inclusive, pra fazer essa seriezinha eu tô utilizando aqui o Naruto Jedi Crystal, tá? Que é um Adam aí muito louco de Naruto, mano. Mas, bom, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve aí no canal também pra dar com a moral, que é muito importante, tá? Então, fez tudo isso, tudo certinho. Mano, vou falar pra vocês. É... Eu não sei muito bem por onde que a gente vai começando isso daqui, tá? Eu só sei que eu começo com um monte de item aqui já, mano. Mas a parada é, o que é que eu faço com esses itens? Eu não faço a menor ideia. Inclusive, eu já postei um vídeo, né, basicamente, desse Adam aqui no canal, então, quem quiser, bom, ver um pouco mais sobre ele tem um vídeo aí no canal, tá? É só procurar o que vocês vão estar encontrando. Mas, enfim, a gente começa com a Konai, que tava bem bugada no meu braço, né? É... Putz, ainda tá, né, mano? Olha isso aqui, é um bagulho de coisa, literalmente, no braço. Mas, relevem, tá, mano? Adam é boa, cara. Enfim, a gente começa aqui com a Konai, então. Eu acabei de tomar dano. Ah, tá, foi pra isso aqui, não foi? É, eu acho que esses ninjas daqui são do bem, mano. Mas isso me dá dano também? É. Com certeza essas coisas aqui me dão dano. Eu não sei. Ah, tô vendo minha vida aqui agora, tô um bicho. Ah, tá reengenerando, beleza. Ok, aparentemente... Calma. Apareceu um boss aqui, foi? Ah, não, ninja no que... Ah, beleza, rank base ninja daqui. Beleza, aparentemente os ninjas são bem de boas, tá? Ok, mano, tô na neve, como eu falei, né, cara? Tô na quente. Vila da neve, mano, vai entender? Ah, beleza, então. Além disso, a Konai, aí a gente também tem aqui ramen, que dá pra gente comer. Temos aqui o bagulho de treinamento, ok. Mesa científica, loja de shinobi e menu shinobi. Vamos começar aqui, então, pelo menu shinobi, que eu tô ligado que dá pra gente comprar aqui, mano... Basicamente um olho, tá ligado? Na verdade, não é um olho, é um bagulho de espinho. Eu não sei muito bem o que é que vai vir. Mas, beleza, compramos aqui... Ah, você conseguiu senju, você não tem espinho suficiente. A gente compra mais uma loja shinobi, beleza. Conseguimos aqui, então. Essa parada de shinobi... Ah, é um genkai, beleza, é um genkai. Eu tinha esquecido, perfeito. É um genkai, então, mano. Beleza, acho que era algum molho, algum bagulho assim, mas beleza. Então, a gente pode utilizar, então, aqui a genkai. E, mano, acho que a gente pegou umas melhores, tá, cara? Eu tenho mais 4 de ataque, 15 de vida, 3 de salto e 2 de defesa. Eu acho que a gente tá de veras mais fortes, inclusive isso. Que é raposa, mano? É, eu não sei muito por que que é isso aqui, não, cara. Aparecem uns cachorros da neve aqui, mano. Uns lobos, tá ligado? Bom, é. Aparentemente, eu tô no mapa completamente de gelo, tá? Mas, beleza, então. Mano, eu tenho essa parada científica aqui que eu não sei muito bem como é que eu utilizo. Mas eu tô ligado que serve pra gente fazer aqui alguns itenzinhos, né, mano? Mas, beleza, então. Vamos começar aqui pelo padrão, né? Pegar madeirinha, né, cara? Pra gente construir aqui algumas coisas. Comida não vai ser problema, porque a gente já tem aqui alguns lábios, então... Bom, só pegar madeira, mano. Bom, madeirinha na mão. Acho que, inclusive, esse daqui já vai ser mais que o suficiente. Acabei pegando 9 aqui. Vamos vir aqui, então, e fazer uma bancada, né, cara? Eu vou clicar logo aqui, que é mais fácil, né, pra construir as coisas. Beleza, vamos ver aqui, então. O que que eu consigo tá fazendo aqui com essa bancada, mano? Inclusive, o que é isso aqui, cara? Ah, tá, mano. Bolo de espinho na minha tela. Beleza, tá? Beleza, né, mano? Ok, vamos vir pra cá, então, meus amigos. Nossa, vamos lá aqui, hein. Mano, eu consigo tacar? Ah, consigo. Ah, beleza, mano. É o Takakunai? Ah, não. É tipo espada. Ok, ok. Entendi, entendi. Ah, então estamos suave, tá ligado? A gente já tem aqui, então, mano, mais um pouquinho de carne e também aqui lã, né, cara? Pra gente fazer uma cama, mano. Vai ser bem importante isso daqui. Agora, a questão é, mano, será que tem mais ovelha por aqui? Porque a gente tá na neve, cara. Vai ser bem difícil de identificar elas, mano. Tipo, a ovelha é branca, tá ligado? A neve é branca, então vai ser um pouquinho complicado, cara. Ah, beleza, então. Tem até um coelho aqui, mano. Ó, tem uma montanha ali, mano. Será que tem alguma coisa por ali? Eu acho que provavelmente não. Inclusive, o que aqueles ninjas dropam, tá ligado? Tinha um monte de ninjas perto de mim, mano. Só que a gente meteu o pé, então não deu nem pra ver muita coisa, não. Mas, enfim. Deixa eu fazer uma basezinha aqui em algum local, mano. Será que aqui no Gila é uma boa? Não sei. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, tá ligado? Ou talvez não. Não, vamos fazer base agora, não. Vamos soltar com a Carche Table aleatória aqui mesmo. E vamos ver o que a gente consegue tá construindo aqui, ó. Eu consigo um ramen dos deuses, né, mano? Um ramen dos deuses. Beleza, cara. Mas aí eu preciso de chakra. Pra pegar chakra, pelo que eu sei, eu tenho que ficar agachado, eu acho. É isso mesmo, tá ligado? A gente fica aqui agachado e a gente vai carregando chakra aqui, basicamente. Inclusive, meu olho tá vermelho. Por quê, mano? Eu acho que é o olho do Hashirama, provavelmente, né? Mas, enfim, tá ligado? Aparentemente, a gente consegue tá carregando aqui a nossa chakra. E, beleza. Eu tô com chakra no máximo. O que eu consigo fazer aqui agora com chakra no máximo? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que eu consigo... Deixa eu ver, mano. Se eu não me engano, eu acho que eu não consigo comprar nada por aqui. Deixa eu ver quanto é que custa aqui as paradinhas de jutsus. Ó, a gente invoca aqui uma bancadinha. Daí a gente vem. Eu preciso de chácaras... Uma coisa aqui pra poder comprar, né, mano? Tipo, um item. Beleza, tá? Beleza, beleza. Vamos vir aqui, então. Ó, eu consigo comprar aqui uns spins, mano. Será que vale a pena a gente tentar aqui mais uns spins? Ou será que vale mais a pena a gente continuar... Bom, a gente tem do chakra, né? Se bem que só vai até 100, né, mano? Não, na verdade, calma lá. Eu tô com 100 de chakra, não de TP, mano. Eu compro com TP. Eu não compro com chakra. Como que eu consigo TP? Se eu não me engano, eu acho que é nesse bagulho aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ó, tá aqui a paradinha. Eu acho que é aqui, mano. É aqui mesmo, tá? É aqui mesmo. Inclusive, mano, pra quem tá se perguntando por que que tá invisível... Cara, eu também não sei. Mas tá invisível, tá? A gente pode fingir que a gente tá batendo naquela árvore dali, tá, mano? Pra ser um pouco mais a lista. Eu realmente não sei o porquê que tá bugado aqui, mano. Mas aparentemente, pelo que eu entendi, eu tenho que ficar aqui, mano. Clicando nessa paradinha. Será que eu consigo bater nisso aqui? Calma, eu vou quebrar, mano. Consegui quebrar? Quebrei. É, dropou nada. Beleza. Eu consigo colocar um aqui, inclusive. Ah, não. Ele aparece aleatório. Ah, tá. Ele aparece aleatório. Beleza. Eu posso ficar só clicando aqui e a gente... Como vocês podem ver, né, mano? Estamos ganhando um monte de TP. Então, meio que pra gente ficar mais forte nesse jogo, é só clicar aqui no invisível, né, mano? Vamos fingir que a gente tá batendo na madre igual eu falei pra vocês. Mas, enfim. É só a gente ficar treinando aqui, então, pelo que eu tô entendendo. Inclusive, mano, acabei de visitar uma ovelha. Ah, não, cara. É um urso. Eu acho que era uma ovelha, mano. Beleza, tá? Vamos voltar pra cá, então. Pra continuar aqui os nossos treinamentos, né, cara? Ih, acabou o chakra, mano. Eu preciso de quanto mesmo pra comprar aqui alguma coisa? Hum, pelo que eu tô vendo... Calma. Vamos passar pra cá, mano. Eu preciso de 100 pra comprar 5 spins. Pra comprar aqui chakra, Cara, eu preciso de 90 de TP, tá ligado? Pra comprar só um chakra, cara. Mas eu tô ganhando pouquíssimo TP. Como é que eu faço pra ganhar mais TP, tá ligado? Será que tem mais alguma coisa aqui na loja, mano? Ó, tem uma marreta. Tem uns 8 portões aqui do Gara. Eu não preciso de scrapbook. Ah, tá. Mesa científica a gente já tem, né? Essa que a gente tem? Hum, eu não sei. Deixa eu só confirmar. Ok, aí. Mesa científica a gente tem. Não pode ser misturado por morar dos modos. Ok, interessante. Mesa de skins. Hum, esse daqui a gente não tem, mano. Jedi Box. Recursos para survival. Checkar as roupas. Recursos. Eu também não tenho isso. Eu acho que eu vou comprar aqui, então. Essa paradinha de spins, tá? É, comprei aqui 5 spins. Vamos ver o que é que a gente vai ganhar aqui, né, mano? Deixa só eu passar aqui. Calma. Outfit. Calma. Calma lá, calma lá, calma lá. Outfit, cara. O que é que eu consigo por aqui, mano? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, bancada de roupas. Ah, é. Com dinheiro normal. Mas como é que eu faço esse dinheiro aqui, mano? Não faço a menor ideia. Será que é tipo um papel mesmo, tá ligado? O que a gente faz? Eu acho bem difícil ser com papel, né? Ah, inclusive não tem muita coisa que a gente possa fazer por aqui. Beleza, então. Ah, já tá ficando de noite, mano. Vamos colocar aqui um pouco na sua vida, porque eu não tenho como dormir, tá ligado? Não, mas tá suave, tá suave. Cadê, mano? A bancada que eu coloquei aqui, o bagulho aqui, mano? Não faço a menor ideia. Acho que provavelmente eu tenho seu medo. Enfim. Vamos vir pra cá, então. Spins. E vamos comprar aqui, né, mano? 5 spins. E vamos ver o que a gente pegou aqui, cara. Eu tenho o do Senju. A gente pegou aqui. Akimichi, natureza, classificação Genkai, nível 1. Eu peguei aqui o Zumaki. Eu não sei se é o melhor, mas eu acho que o Senju talvez seja o melhor, tá ligado? Eu tenho o Byakugan, mano. Cara, eu quero esse Byakugan. Vou falar pra vocês. Ó, vamos ativar aqui o Byakugan, então. Ok, eu não entendi muito bem o que ocorreu aqui, né, mano? Mas beleza, cara. Mano, eu não sei o que é isso. Bônus. Ah, eu tenho visão noturna. Mano, isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser muito bom. Calma. Ah, quando eu utilizo um eu perco ou não? Não, o Byakugan é visualizar. Ah, tá. Eu ganhei um ataquezinho, mano. Esse Byakugan é visualizar. Mas ele ficou totalmente bugado aqui na minha mão. Mas beleza. Mano, dano nulo. Destruição. Alcance alto. Mano, se eu utilizar isso daqui, o que acontece? Ah, eu dou tipo um zoom pra poder enxergar as coisas. Ok. Como é que eu desativo isso aqui agora? Calma, eu tenho que desativar aqui? Ok, ok. Talvez... A gente tenha um pequeno problema, tá? Ah, não. Beleza, beleza. Sai, ok, ok. Mano, eu acho que não é muito bom a gente ficar utilizando isso aqui não. Mas beleza. Parece que a gente perde, inclusive, as Ginkais, tá ligado? Depois que a gente utiliza. Então, ok. Eu tenho essa Kementi aqui. Eu vou deixar guardadinho. Então, todas essas e a Uzumaki, que talvez a gente vá utilizar, né, mano? Já que, bom, é do Naruto, né, cara? Além do Naruto, também é do Minato. Então, provavelmente isso aqui deve ser muito forte, né? Mas beleza, então. Ah, inclusive tem uma ovelha aqui na frente, mano. O ruim é que ela é cinza. E não dá pra fazer cama com um bagulho diferente, tá ligado? Infelizmente. Então, vou ter que achar um corante, mano. Parece que não tem mais nenhuma ovelha por aqui, não. Mas enfim, eu nem preciso mais dormir, né, cara? Ah, a gente nem precisa mais dormir porque, bom, simplesmente tá de noite e eu tenho aqui agora o Biakugan, tá ligado? Então, a gente já começou muito bem, mano. Já começamos com o Biakugan. Agora é o seguinte, como é que eu faço pra pegar as outras coisas que eu não faço a menor ideia, tá, cara? Eu só sei que aqui a gente pega essa paradinha. Ah, inclusive apareceu umas barras diferentes aqui embaixo, né? Uns bolinhas aqui. Não sei muito bem o que que é isso. Eu tô com fome, mano. Eu tô morrendo. Calma lá, deixa eu comer isso aqui. Tem como eu comer? Não, parece que não, mano. Eu acho que talvez eu esteja com a vida cheia, falar a real. Mas eu só tenho 36 de vida? É, provavelmente deva ser isso. Eu consigo... Acho que se eu pegar aqui, ele sai. Ah, ele sai. A gente consegue tirar. Calma lá. Então, se você colocar isso aqui... Não, eu tenho que ativar, não, mano. Beleza, eu vou tentar ativar aqui, então, o Guzumaki. Porque eu quero saber o que que vai rolar aqui, mano. Mas um de ataque, 15 de vida, 3 de salto e um pouco de defesa. Mas eu não ganho nenhum ataque, então não vale muito a pena, não. É, parece que a gente conseguiu equipar vários Genkais aqui. Isso aqui é interessante, hein? Como é que faz isso daqui mesmo, então? E aí a gente já fica com o bagulhinho e já fica com o visualizado. Essa daqui, aparentemente, é a melhor que a gente tem, tá? Agora é o seguinte, mano. Calma, eu acho que eu vou colocar essa mesa científica aqui. E deixa eu ver o que eu consigo fazer por aqui. Aparentemente, nada. É, não consigo fazer nada, mano. Ah, inclusive... Mano, eu tava esquecendo literalmente do básico, tá, cara? Vou construir aqui, hein? Picareta, né, mano? Mas, sinceramente, cara, pra que que eu vou fazer uma picareta, mano? Eu tenho um Biakugan, cara. Tá maluco, mano? Não vai ficar poderoso aqui com Jutsu. Mas, beleza, vamos fazer uma picareta aqui. E vamos tentar pegar pedra aqui, porque provavelmente a gente deve utilizar pra alguma coisa, tá, cara? Calma lá, calma lá. Ok, ok. Meu Deus do céu, mano. Eu tô um pouco perdido aqui, tá? Mas parece que, mano, sinceramente, tudo gira em torno desse paradinho de loja, né? De a gente ficar treinando pelo que eu pude perceber, cara. Ah, eu consigo pegar aqui um pouquinho de chakra. Eu vou pegar esse nano chakra, que eu não sei muito bem o que que muda, tá ligado? Você comprou um X nano chakra, beleza. Já que eu peguei esse nano chakra, o que que eu consigo fazer com ele, tá? Eu consigo utilizar ele, mano? Não. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Não, também não. E aqui? Também não. É, não faço a menor ideia. Se eu não me engano, aqui nessa paradinha, a gente tinha os Jutsus, ok? Daí a gente pode tacar aqui a bancadinha. E a gente... Hum, hiper chakra. Ah, eu acho que eu já entendi. Calma lá. É, eu acho que... Mano, eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já entendi. Eu provavelmente tenho que utilizar uns 9 desse pra gente poder fazer um hiper chakra, tá ligado? Então, bom. Vamos tentar fazer isso aqui, pelo menos, né, cara? Vamos carregar aqui o nosso chakra. E vamos... Bom, pegar pelo menos uns 9 aqui pra tentar fazer a paradinha dali, mano. Ó, consegui aqui no total 110, mano. Deixa eu vir aqui agora novamente nessa paradinha. Ah, não. Na verdade não é ali não, cara. É aqui na loja. Calma. A gente vem aqui na loja. E vamos comprar aqui, mano. 90 de... Ah, aquele ali é o chakra normal. Será que com 9 nanos eu faço um chakra normal? Eu acho que é isso. Eu vou tentar pegar aqui, então, só 9. E vamos fazer um teste aqui nessa mesa científica, tá ligado? Na teoria... É, parece que minha teoria tá errada. Parece que minha teoria... Ah, sim, sim. Ok. Isso aqui é o quê? Chakra? É, parece que é chakra. Não, isso aqui é equipamento, mano. Calma lá. Consegui que faz isso aqui? Ah, não entendi muito bem o que é isso aqui, não, cara. Consegui tacar aqui? Ah, não. Vai pra fora. Beleza. Acho que eu peguei um chakra, falou pra vocês. É, com certeza é um chakra normal. Ah, então nem compensa, não, mano, ficar juntando os bagulhos, não. O que compensa mais mesmo? Ah, deixa eu ver aqui, então. Ah, eu acho que pra poder fazer algum bagulho aqui eu vou precisar... Ah, não. Giga chakra. Tem 6 aqui? Mano, eu confesso pra vocês que eu tô um pouco perdido. Só um pouco, tá? Giga chakra. Pra eu conseguir um Giga chakra, eu consigo pegar por aqui, né? Mas é 810 de TP, mano. Eu não consigo pegar tanto TP. Como é que eu faço pra poder conseguir um pouco mais de TP? Bem, não faço a menor ideia. Será que comendo isso aumenta alguma coisa? Eu acho que talvez não, né? É, eu nem consigo comer aqui por algum motivo. É, eu confesso pra vocês que eu tô um pouco perdido. Mas dá pra gente voltar aqui, mano. Tô usando o chakra. Mas sinceramente, já que não dá pra fazer nada, não faz nem muito sentido, né? Então, beleza. Eu vou só pegar isso aqui de volta. Aí, beleza. A gente consegue pegar tranquilão. E vamos dar uma volta por aqui pra ver se eu consigo encontrar aqui alguns ninjas, tá ligado? Pra ver que aqui eles dropam, mano. Tentar derrotar um pra ver que eles dropam. É... Ok. Eu tava andando por aqui pra procurar alguns ninjas. E eu encontrei simplesmente ele. Itachi Uchiha, tá? Eu não vou nem arriscar dar um hit se quer nele, tá? Além dele, eu encontrei esse amado aqui, mano. Eu tô pensando em bater nele. Mas, sei lá. Eu acho que ele é um pouco mais forte que eu. Eu não tenho certeza. Mas, enfim. Cara, eu vou dar um hit e vou tentar sair correndo, sabe? Tipo assim, eu dei um hit. Ah, não. Parece que ele é bem fraco. Mas, calma lá. Calma lá. Calma lá. Eu tenho que vir um pouco pra longe aqui. Que eu não sei se os outros vão vir atrás de mim. Ah, não. Até ele parou de vir atrás de mim. Como assim? Era esse que tava vindo? Eu nem sei qual que era, mano. Não sei. Tem três iguais aqui. Eu vou bater nele e vou chamar ele pra longe, tá ligado? Chama ele pro fightzinho aqui, né? Pra gente não acabar... Mano, o Itachi tá vindo atrás de mim, não, né? Ah, tá. Eu acho que o Itachi tava vindo atrás de mim. Ah, não. Parece que ele é bem, bem insolável, tá ligado? É, ele não é tão forte não, mano. Um ring é que eu não tenho nenhum jutsu. Nem nada. Então vai ser um pouquinho complicado. Só um pouco. É, ele nem tira a vida minha direito. É, vamos derrotar ele, então, né? Eu acho que não é muito uma derrota dele aqui agora, não, tá? Eu acho que era pra mim derrotar primeiro alguns outros ninjas. Calma, ele começou a tirar um dano muito, muito bom aqui de mim. Calma lá. Calma lá. Vamos correr só um pouquinho, sabe? Só, só, só um pouco, tá? Calma, calma. Beleza. Beleza. Eu não consigo comer isso, mano. Por algum motivo. Eu acho que eu vou morrer. Eu não sei. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não reger... Eu vou morrer. Caramba, eu acho que eu não preciso de comida pra regenerar meu HP. Mas em chácara, talvez. Eu não tenho certeza. Ele tá vindo maluco atrás de mim aqui agora, mano. Meu Deus, eu quase tirei, sei lá, mano. Metade da vida dele já, tá ligado? Tirei metade da vida, mano. Calma lá. Olha, eu consigo encontrar uma casinha aqui, mano. Do nada. Deixa eu encher aqui meu chácara. Acho que assim a gente vai recuperar a nossa vida. Não, não é assim. Como é que eu vou recuperar a minha vida, mano? Nossa, eu encontrei uma casa aqui. Na verdade, ah, não. Encontrei uma vila, mano. Beleza, cara. Meu Deus. É, a gente vai morrer pro amado, mano. Eu nem sei quem que é esse, cara. Eu sei que é do Boruto, se eu não me engano, né? Calma, calma. Calma, não tem skill. Ah, ele vende coisas. Mano, eu tô batendo no cara que vende coisas. Foi mal, cara. Eu não sabia que você vendia coisas, mano. Por que a gente não vira amigo de novo, cara? Na moral, mano. Desculpa, tá? Meu Deus do céu. Toma. Toma, então. Toma, então. Calma. Beleza. Beleza. Eu não posso ficar preso, senão parece que ele tira mais dano. Eu tô recuperando vida, mas eu tô recuperando muito pouco, tá ligado? Calma lá. Eu vou tentar correr, mano. Eu não quero saber de nada, tá ligado? Meu amigo do céu. Parece que eu não regenero vida, pra falar a real. Eu regenero tipo, sei lá, um de vida. Nossa senhora. Parece que aquele ficou mais lento. É, aquele ficou mais lento. Não, não sei. Não sei. Não sei. Mano! Meu Deus. Tá complicado aqui a nossa situação. Vamos tentar matar ele aqui de alguma forma, mano. Senão a gente vai de base, cara. Não tem mais pra onde correr, tá ligado? Só vamos, então, amado. Só vamos, então, parceiro. Só vamos, então, parceiro. Nossa. Meu Deus do céu. Ah, tá. Parece que ele parou de correr aqui atrás de mim, tá? Ok, ok. Eu não vou tentar matar ele mais, não, né, mano? Eu quero só ver o que ele vende aqui. DNA Otsutsuki. Ah, tá. Eu preciso de DNA Otsutsuki pra poder comprar as coisas dele. É. É, assim. Eu acho que... Ah, eu acho que... Ah, entendi, mano. Aquelas paredinhas ali embaixo, aquelas bolinhas que parecem os lamens, são nossas paredes de recuperar a vida, tá ligado? Ah, beleza, então. O ringe aqui demora bastante aqui pra regenerar, tá? Entretanto... Calma, eu consigo mesmo aqui? Eu acho que eu regenero mais vida com isso aqui, talvez, mano. Eu vou tentar matar ele mesmo, ó, vai. Quero nem saber, amado. Vem aqui, parceiro. Vamos lá. Calma lá, que ele tá... Meio sinistro aqui, né? Ok, ok. Consegui derrotar. Depois de quase morrer pra ele aqui, mano, eu fiquei com 9 de vida, tá? Inclusive, eu descobri como que a gente recupera a vida. É só a gente... Bom, comer, tá? Mas, bom, aquela paredinha ali que tem de lamens, ali embaixo, mano, onde fica meio que a nossa fome, é literalmente a nossa fome, tá ligado? Então, beleza. E, é, o jogo tá um pouco bugado aqui, alguns ícones. Mas parece que ele me dropou aqui algumas coisas. Ah, é daqui que eu pego dinheiro e ele já me dropou aqui o acumulado. Calma lá. Será que com esse acumulado eu consigo fazer várias? É isso? Ou não? Deixa eu tentar entender como é que funciona isso aqui. Ok, ele me dropou aqui. Mano, ele me dropou giga de chácara. Até que é isso que eu peguei, mano. Ah, tá, eu peguei o bolete de novo. Mano, ele me dropou giga de chácara. Mano, beleza, tá? Beleza. Vai dar pra gente fazer muita coisa com essas paradas daqui, mano. Com dinheiro também, tá ligado? Nossa, mano. Acho que então derrotar os ninjas é o que dá mais futuro aqui, né, mano? Está ok. Tchau, tchau.